Tomamos a decisão de sermos nós, de viver à altura de um sonho que é nosso, de uma ideia escrita sob o nosso ponto de vista, sem interferências da ciência, do achismo do mundo, dos nossos pais. Estamos tomando posse dos nossos sonhos, entrando no campo de batalha contra o que você pensa ou imagina, contra qualquer menção negativa, diagnóstico, prognósticos. Estamos surpreendendo a vida na sua melhor forma. Sem interferências, sem preconceitos, sem coitadismo, sem ceticismo. Estamos nas escolas, nas universidades, nas ruas, nas telas de cinema, nos ônibus. Não temos cargos comissionados, temos inteligência, iniciativa, temos voz, temos vez. Nós casamos, namoramos, estudamos, trabalhamos, dançamos até doer o sapato. Amamos sem medida, erramos feio. Brigamos por más escolhas, voltamos atrás, choramos pelos nossos erros. A gente vive, a gente aprende. Às vezes, vocês, pais, ou seja lá quem for, irão perceber de uma forma que nem desconfiam quantas alternativas se escancaravam na sua frente. E por medo e proteção, duvidaram ou deixaram passar. Enquanto isso, a vida mostra diferente. Ela nos reinventa. Ela nos proporciona sonhos e agarramos com as mãos, com os dedos, com nossa confiança. Mudamos ambientes e incorporações. Mudamos a forma de encarar o que é diferente, o que te assusta ou amedronta. Somos responsáveis. Responsáveis em despertar a consciência de quem ainda acredita nas pessoas. Nossa geração é do incluir, do resistir, do refletir. É do passo firme, do passo largo. Sem meias-verdades, sem mimimi, sem tititi. Mas com sede de construir. Estamos na posse plena dos nossos direitos. Atitude por atitude. Vida por vida. Vencer por vencer. Estamos no empoderamento por empoderamento. O empoderamento de ser o que somos. Livre por livre. Livre para viver. Somos a geração 21. A geração que vai surpreender você. Oh, 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 oh.